Fala galera, sejam todos bem vindos a mais um vídeo do canal, esse é o canal da granja oliveira galera, vem comigo para mais um vídeo do canal, já pedindo a você que não é inscrito se inscreva aí no canal tá, se inscreve aí em nosso canal, deixa aquele likezinho e vai compartilhando o vídeo aí com a galera beleza, olha só galera e o vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês aqui ó, serviço que foi feito aqui hoje na granja, hoje reformei essa baia aqui ó, que estava praticamente destruída, as porcas tinham derrubado essa parede aqui ó, tá, tinham derrubado ela todinha, peguei, como vocês já tinham visto aí nos vídeos anteriores aí ó, estava uma baia só essas duas aqui ó, essa e essa, essa e essa aqui estava uma só, aí eu peguei, fiz essa parede, levantei a parede, já dei uma rebocadinha desse lado né, tapei alguns buraquinhos que tinha, arrumadinha no coxo também, tá, ali tem alguns achões também a gente já remendou, pronto, essa baia já está pronta, a porca que estava nela, estava ocupando as duas baia, uma porca só tira ela daqui, eu coloquei junto com outra matriz ali ao lado, certo, quando for praticamente daqui a dois dias, essa aqui já vai estar seca, essa parede já vai ter secado, aí eu trago essas três que estão aqui ó, pra ela, essas três matrizes que estão aqui ó, as duas Pietran e a minha tromba, e coloco nela tá, aí coloco, aí termino de rebocar esse outro lado aqui ó, reboco ele, dou uma arrumada nessa outra aqui que está balançando ó, dá uma reforçada nessa parede também, e tá tapando esse buraco aqui que elas fizeram aqui ó, tá vendo, aqui eu já fiz os coxinhos, aproveitei ó, quando estava fazendo ali, já fiz os quatro coxinhos aqui para elas comerem, me deu um enchimentozinho aqui que importava a água, para não importar mais, e quando for, daqui a dois dias aí eu termino finalizando mais essa outra baia aqui, a reforma dessa outra, rebocando este lado, dando uma reforçada nessa parede que está balançando, e tapando aqui esse buraco que elas abriram aqui, pronto, aí eu fico com mais três baias, as três baias voltam a funcionar de novo, aproveitei também, tapei uns buraquinhos que tinha ali na creche, vou mostrar para vocês aqui ó, olha só, chumbei o portão, aqui ó, chumbei o portão, e tapei uns buraquinhos que tinha ali no piso ó, tá vendo, já tapei os buracos que tinha, e dei uma reforçada também naquela parede lá, do outro lado, que estava balançando, já dei uma chumbada nela também, certo, aqui ó, que a gente chumbou, colocou uns arames aqui, uns ferros, e chumbamos para estar mais segura a parede, aquele rachão que tinha aqui também foi arrumado com ferro, agora, só arrumar a próxima, arrumando a próxima parede lá, aí sim, aí tem mais duas baias novamente funcionando aqui, ativa, vou fazer o que? Vou estar tirando essas matrizes, colocando lá na última baia, vou estar reformando essas duas, aí o que é que eu tenho que fazer? Vou pegar a rosa branca aqui ó, a rosa branca eu coloco em uma das baias lá, que está pronta para mim poder estar arrumando essa outra parede aqui também ó, ela já abriu um buraco aqui também, se não arrumar termina derrubando tudo, e dá uma rebocada também para dar mais uma reforçada né, isso dá uma enchida, colocar uns ferros ali também, dá uma chumbada, para ficar bem segura, aí fica as baias tudo normal novamente, beleza galera? já pedindo mais uma vez, você que não é inscrito, se inscreva aí no canal, tá? Se inscreve no canal, e deixa aquele likezinho aí galera, olha só os leitões que estavam à venda ó, já vendi quase todos, ali na creche não tem mais nenhum, já foram todos vendidos, só restam esses 7 aqui agora ó, vendi os demais que tinha aqui também, tinha 11, 12, tinha 12, foram vendidos 5, só tem agora 7, só esses 7, fêmeas e machos, o macho aqui ainda tem, tem 3 machos, 3 reprodutores e 4 fêmeas, 4 fêmeas para fazer matriz e 3 reprodutores aí, tá? Interessado já sabe, entre em contato comigo aí, através deste telefone que está aparecendo aí ó, a gente tem preço bom aqui tá? Olha só que os animais top aí ó, top de linha mesmo aí, viu? Olha só, pelas daquela porca lá ó, coisa linda, para fazer uma matriz aí ó, animais de qualidade mesmo, isso aqui é um macho ó, é um reprodutor top também, esse é um macho, tá? Aquele ali também é outro macho, aquele lá, é outro macho e, e esse aqui também ó, esse aqui também é outro macho tá? As demais é todas fêmeas, ok galera? Pois tá aí galera, esse é mais um vídeo aqui do canal, já agradecendo a todos os inscritos aí, e você que não é inscrito, se inscreve aí no canal tá? Se inscreve no canal e deixa aquele likezinho aí, beleza? Muito obrigado a todos aí e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!